Divaldo, hoje mais uma etapa aqui do sistema de fornecimento, de captação, de produção de água potável em Sena Madureira. O que é que se representa, já que você está deixando o Depasa, o que é que se representa para o município e para a tua gestão? Hoje é um dia de celebração, porque nós estamos anunciando aqui para a comunidade de Sena Madureira dobrar a nossa distribuição de água. Isso só foi possível por fortes investimentos que nós fizemos na captação, em equipamentos de captação, uma nova adutora com maior capacidade de trazer a água da beira do rio aqui para a nossa estação de tratamento e com isso fazendo com que a nossa estação pudesse operar em capacidade máxima, que é de 90 litros por segundo. Com isso, nós estamos dobrando a produção da água e vamos dobrar também, consequentemente, a nossa distribuição. Sena Madureira, que vivia graves dificuldades de abastecimento pelo crescimento da cidade e também pela complexa distribuição da água. Agora, com mais água, ela vai chegar nos cantos mais distantes, nos lugares mais difíceis e com muita força. Como diz o nosso povo, a água vai chegar e vai subir na caixa. Por essa, por esse aumento da produção. Mas mais importante ainda é a decisão anunciada aqui, porque aqui nós estamos iniciando, dando também ordem de serviço para que uma estação antiga nossa, que abasteceu a cidade durante mais de 30 anos, ela seja completamente reformada. Então, ela vai se somar a essa nova estação e, com isso, daqui uns 60 dias, nós podemos anunciar uma outra boa nova da Sena Madureira, que é água todos os dias e o dia todo. Portanto, é uma mudança completa no sistema de abastecimento de Sena Madureira. E eu fico satisfeito porque assumimos esse compromisso em janeiro de 2015, a partir da nomeação do nosso governador Tião Viana e do chamamento dele para que eu assumisse o depósito de dizer que nós iríamos fazer com que Sena Madureira tivesse um abastecimento digno. E Sena Madureira terá um abastecimento digno de água, mudando completamente o seu perfil de abastecimento de água, mas mais ainda a qualidade de vida e de saúde da nossa comunidade, porque vai receber água tratada todos os dias. Obrigado.